Fala pessoal, aqui é a professora Helena do canal Matemática Raiz. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre os números inteiros. O conjunto dos números inteiros é representado pelo Z. E aqui nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a reta numérica dos números inteiros para a gente poder entender melhor como que funcionam os sinais, quem é maior, quem é menor, o que quer ser um número simétrico ao outro. Enfim, vamos lá então. A reta dos números inteiros tem o seguinte formato. O zero é o elemento neutro, ele é considerado o eixo de simetria dos inteiros. Porque tudo que acontece de um lado acontece do outro, porém de forma simétrica. Os azuis são os números positivos, os vermelhos os números negativos. Vamos falar um pouquinho sobre os números, a ordem dos números, quem é maior, quem é menor. Então aqui nós temos o seguinte, é só lembrar aqui, quanto mais para a esquerda tiver o número, menor ele é. Quanto mais para a direita tiver o número, maior ele é. Por exemplo, o menos 2 é maior ou menor que o menos 5? Ah, vou pensar, o menos 5 está mais para a esquerda, então ele é menor, logo o menos 2 é maior que o menos 5. Uma coisa fica bem clara, quando você pensa, ah, o 7 é maior ou menor que o menos 2? Ah, o 7 é maior. Não é só porque ele é positivo, né? Porque ele está indo mais para a direita. Então pensem nesse sentido, tá, esquerda e direita. Então uma pergunta aí para vocês, quem é maior, o menos 20 ou o menos 30? Tempinho para responder. E aí, já respondeu? O maior é o menos 20, se você acertou, parabéns. Agora vamos ver um pouquinho sobre os números simétricos ou opostos. O número é simétrico sempre em relação ao eixo zero aqui, que a gente chama, né, o eixo de simetria. Por exemplo, o menos 2, ele é simétrico ao 2 positivo, mas por quê? Porque o menos 2 está a duas unidades de distância do zero, assim como o 2 positivo, por isso eles são simétricos. Outro exemplo, o menos 8 é simétrico ao mais 8. O menos 8 está a 8 unidades de distância do zero, assim como o 8 positivo. Então isso é um pouquinho, né, o início dos números inteiros. A gente vai ver bem detalhado todas as operações, como que funciona. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, que sempre terão vídeos novos no canal. Valeu! Tchau!